Essa música eu vou oferecer para todas as crianças que não gostam do seu nome Eu tive a oportunidade de escolher meu nome, vocês vão ouvir nesta canção No dia em que eu nasci, eu era um bebê doentinho A minha mãe fez uma promessa, eu entrego meu filho a Jesus Só aos sete anos eu cortarei o seu cabelo e batizarei Eu lhe darei o nome santo Aí veio a confusão Aos sete anos eu já sabia o que era bom Minha mãe chamou e disse Em caminho, seu nome vai ser João Então vou me chamar de Antônio ou de Francisco Não vou me chamar de Raimundo ou Sebastião Mundico não, mamãe, mundico não, mamãe, mundinho não, mamãe, mundinho não Sebastião não, mamãe, te amo, mamãe, te amo, mamãe, te amo, mamãe, te amo, não Então vou me chamar de Emmanuel ou de Joaquim Então vou homenagear ao padroeiro do Ceará Seu nome vai ser José Se não quiser, vai apanhar José sim, mamãe, José sim, mamãe, José sim, mamãe, José sim, mamãe, José sim Mamãe, que nome lindo, meu nome é José, José, nome lindo, José Gostei, mamãe, José, meu nome Mãe, guarda esse cinturão, mamãe, cinturão pra segurar a calça, mamãe Mamãe, que coisa linda você me deu o nome de José, José Meu nome é José, José, é José Mamãe, não bate meu nome, mamãe, ó mamãe, ó mamãe Amém